Pessoal, chegamos aqui na sala. Vamos curtir essa festa, vai ser muito bacana. Vou trazer muitas coisas legais, vocês vão divertir junto comigo. Um super beijo. Vamos lá. Um drink com a soda de maçã verde, uma delícia. Daqui a pouco tem a banda dos grilas. Não tem mais arrivé de uma grande briga. Não tem mais距離. Um doze. Um doze, um doze. Um doze até o final. Um doze, um doze, um doze. Uma arrebocada. É como saída. Eu já não quero me saber se vai caber. Gente, é muito, 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 muito legal, galera, olha só, vários quadros, muito bacana, de decoração, foda, me sinto muito legal. Galera, chegou o fim, foi embora essa faca com uma dona de amanhã, tá todo mundo lá em cima ainda curtindo, mas deixando a água e com a água e com a água, óbvio, 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 óbvio. Música 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 Música